Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos continuar com a nossa saga de A Plague Tale Innocence. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Meu, se inscreva agora, não se esqueça de marcar o sininho, né, pra receber todas as notificações. E principalmente o like, velho. Galera que é de casa e os que ainda não são, o like. Não se esqueça que ajuda absurdamente o crescimento do nosso trabalho. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Diego Almeida. Obrigado, Diego! Galera, faça como ele. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo na descrição. E, meu, ajude na linha de frente, beleza? Bora lá? Vamos conhecer mais um pouco do game? Vem comigo! Capítulo 13. Penitência. Amicia! Amicia! Amicia, você não vai acreditar. Roderick deram Arthur no sling. Isso não é verdade. Ele estava na frente da linha. Você é só um buraco. Vocês dois estão argumentando de novo. Ah, se você não joga pelas ruas... Você vai me dizer sobre as ruas. Eu continuo dizendo. Você viu Hugo? Ai, caramba! Hugo! Ei! Hugo! Onde você está, filho? Hugo! Hugo! Oh, não. Ele... Fui. Vixe, como assim, mano? O moleque fugiu? Cacetada! Fugiu mesmo, Aile. Não, não é ele, não. Hugo! Answer! Hugo! Hugo! Ah! Bom, beleza, é com a gente. Amicia, acho que é isso, Amicia, acho que é isso, Amicia? Ei, espera, alguém viu uma criança aqui? Por favor! Oh, Amicia, você se sente melhor? Como é a criança? A velhinha do começo? Não, absolutamente não. Os tempos são muito difíceis, sem você conversar. Mas não estamos conversando mais. Amicia, um filho nunca desaparece sem uma razão. Abre a porta, eu vou encontrar ele. Ok, mas tenha cuidado. Um vento frio está no seu caminho, Amicia. Caramba, mano. O que é isso? O que está acontecendo? Amicia, eu estou esperando por você. Venha comigo. Arentias? É isso realmente você? Onde está Hugo? Ele... ele foi. Ficou. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu cuidava dele. Então, por que ele saiu? Eu não sei. Eu... eu fiz tudo que eu consegui para proteger ele. Mesmo... as coisas horríveis. É fácil... É fácil... Mas o amor... Para proteger. Eu vou encontrar ele. Então, vá. E peguei que ainda há tempo. Mamãe? Eu ouvi uma luz fora. Você pode... Ela está sonhando, eu acho. Não é não? Mano, é um sonho. Vamos lá. Caramba. Caramba. Hugo, você está bem? Não. O que é o problema? Por que você saiu? Por que você não me disse que a mamãe estava vivo? Foi para o seu próprio bem, Hugo. Isso não é verdade. Você não queria me saber. Não diga isso. Você está orgulhosa. Estou orgulhosa. Deixe-me. Hugo, não! Onde você está? Caramba. Agora é real, agora é real. É ele. Deixe-me ir. Hugo. Deixe-me ir. Ele está lá. Obrigado. Deixe-me gritar. Onde está a sua irmã? Eu não sei. Sim. Ela iria fazer um pequeno bônus no topo. Caramba quando puder. Cara, eu não tenho pedra, eu não tenho nada. Vai fogo mesmo. Mas não adianta nada. Deixe-me ir. Nossa, deu ruim. Caramba. Fogo não adianta nada. Beleza. Vamos lá. Ah, pedra aqui, cara Olha eu vacilando Isso aqui vai ser suficiente Cara, eu adoro essa trilha sonora Na real, mano Que trilha sonora esse jogo tem Mas parece que a mãe deles Mesmo, não é, não? Vocês estão ouvindo, né? Ah, não? Puta merda Sai daí, moleque Sai daí, sai daí, moleque Cara, que merda Mano, é rato Caraca, velho Mano, isso aqui deve ser um sonho, mano É um sonho Cara, que bizarro, mano Que tenso, cara Ai, cara Que desesperador Meu galera, que desesperador, velho Meu Deus Ah É, capítulo 14 Laços de sangue Caramba, cara Caramba É, capítulo 15 Cara, o moleque foi até eles mesmo É, porque ele ouviu, né? Que a mãe dele Que a mãe dele estava viva Ah, que legal, velho Vamos jogar com o menino Cara, que jogo incrível Ai, caramba Que susto Nois Shh, stop Não, 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 não Meu, pra onde eu tenho que ir? Ah, ali, ó Vai, moleque Vai, vai, vai Boa Oh, é tão grande Onde está, mamãe? Material de materiais O ouro único Por você rompendo, eu coloco o seu caminho O caminho para o sangue do escolhido Que isso, cara Que bizarro Nossa, mano Ferrou Uh Ah Ah Alguém está vindo! Medicus, quem tem a sua refina de hoje? A qualidade é excelente, mas a massa do Abysanguis está diminuindo. Nossos harvesters foram decimados pelos ratos. Faça o seu melhor. A vida do Grande Inquisitor depende da qualidade da distilidade. Tá, que boa! Para cá deve ser. Aqui tem um. É, eles querem o menino por causa disso, cara. Para curar lá o Inquisitor. Boa! Boa! Veja lá! A distilidade está fechando. É necessário mudar os filtros e escrapar os tanques. Vai quietinho, Yugo. Meu, tem muito monge. 20 minutos. Nós quase chegamos ao objetivo. Eu espero. Porque isso é tudo que poderíamos produzir. É já um maravilhoso que o corpo de Vitaly pode tomar tantas quantidades de Abysanguis. Seu fé protege-o. Ele protege-nos todos. Mano! Ai! Ah, não! Tenho certeza. Vamos lá. Deu ruim. Fica aí, cara. Fica aí. E você não olha para cá. Volta, tio. Volta. Puta merda. Isso. Vai para lá. Ai, está aqui ainda. Caramba! Vai para lá. Isso. Ai! Que susto! Ai! Que susto! Meu, será que é por aqui mesmo que eu tenho que ir, velho? Ai, caramba! Vai dar ruim! Caramba! Que tenso! Ai! E aí, mano. Eu vou ter que subir. 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 Não vou ter que subir, velho. Eu não vou ter que subir. Eu sei que eu sou. Verdade! Ai, caramba! Ai, caramba! Vai, 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 vai! Mais um e dá Boa Ai Cara, olha esse lugar Boa Boa Isso, garoto Vamos atrás da mami Meu, estou jogando com fone de ouvido, galera Isso aqui dá um baque no ouvido Está susto, velho Se eu estivesse em live, vocês estariam rachando, né? Com certeza Opa Não Droga Pô, o cara ia virar justo de costa, mano Tinha que ir para a direita Ah, mas também eu que fui burro, ó Devia ter vindo aqui, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Cara, como assim, mano? O moleque vai salvar todo mundo Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Devoura o carregador perdido Ou caminha perto do que o tame Mestre ou escravo Ordem ou caos Mas como podemos ser chocados? Opa! Os textos de pesquisa de Trista Rune são todos codados Eu me desculpe Eu tenho algumas boas notícias Eles finalmente a mudaram para o baixa Então ela vai se descer Está falando da mãe deles É isso mesmo, Hugo Mami Sai para lá Mas esse cara vem para cá, mano Mas que droga Vamos de novo Putz, volta lá atrás, mano Ah não, voltou no mesmo lugar Beleza Boa notícias Eles finalmente a mudaram para o baixa Então ela vai se descer Às vezes Ah, já vi ali atrás Sai daí, tio Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Boa Você vê, Amicia? Eu encontrei a mamãe Ela está na baixa, eles disseram Eu tenho que continuar indo Descer para onde? Aqui não tem nada Ih, ó O cara lá, não é? O malucão É, ó É, ó É ele lá Toma muito cuidado aqui Ó Grande Inquisitor O Archebishop chegou Perfeito Bring him in Vitalis Monseigneur Gauthier Eu acredito que sua jornada foi bem Eu acredito que sua jornada foi bem Agora me sua felicidade Nós ficamos cansados De sua pequena jogo Vitalis A jogo, Archebishop? A jogo Pode mudar o futuro do mundo? Escute a você Você perdeu seu mente E tudo isso é... Se eu posso dizer É importante Nós temos o sangue de Hugo de Rune Tem que testá-lo? Tem que testá-lo? Alas, Monseigneur O garoto O garoto deveria ter chegado O primeiro Mas Parece que algo O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue Não importa Se os livros Se for correto Meu sangue E o sangue E o sangue E o sangue Isso é suficiente. Você joga o martelo. Mas deixe-me dizer a verdade. Você é um heretico vilem, levado por poder. O Papa considera você um perigo. Vitalis Benevão. Você deve ser excomunicado. Você pode excomunicar um homem, Archbishop. Mas não um santo. A sua Inquisição está terminada. Quer dizer que uma nova era começa. Uma vez que os puxos, como você, irá se cair e me pedir para salvá-los. Ele está conosco. Muito bom. Vá e ver se, se Beatriz Doreen regou a consciência. Eu tenho que seguir. Por que ela continua resistindo assim? Nós temos o mesmo objetivo. Quase. Quase. Não. At ease. At ignem. At lukem, senhor. Então, você viu o grande Inquisitor? É. O sangue do carregador flui através de seus veículos. A conjuração vai ter lugar. Esplendido. O fim da pesquisa está perto. É verdade. Mas não desce. Não desce. Agora. Não desce. Mas não desce. Agora. Não desce. Tá ligado? Que merda! 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 Cadê o cara? Sumiu! Que merda! Cara, sério! Eu tô arrepiado nesse bagulho! Que merda! É muito tenso! É muito tenso! Ai, caramba! É muito tenso! É muito tenso! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! que soal! O que os mortos acumulam, os nestes vão eventualmente se juntar para um um grande nest. É apenas uma questão de tempo. Então deixe-nos orar, que a Ceremonia de Vitalis vai acontecer. Onde está ele? Eu não vou encontrar a mamãe sem você. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Ah, diga-me. Por que eu não posso te ouvir como os outros? Nós temos que transportar eles. Você não tem nada a medo de eles. Muitos homenagem e um pouco de alquimia têm temperado seus instintos. Não para mencionar uma radical mudança de vida. Ah, bem. Ei, filho. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. O que está errado com ele agora? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. E os ratos. E os ratos. Ah, diga-me. Os ratos de novo. Veja que nós temos que transportá-los. Ei, filho. Ei, filho. Help me. Help me. O que está errado com ele agora? Ei. Vá-lo bem. Vá-lo bem. Nós estamos tentando trabalhar aqui. Vá-lo bem. 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 Beleza. Caraca. Ai. Resolvem-me esta respita. Sua morte não serão um final. O seu sangue vai encerrar uma nova geração de anjos. Eles vão ser seus filhos. É", orbanho. O que é isso, mano? Cara, que bizarro. Vocês viram aquilo? Um filho com um pedaço na sua cabeça. Ela vai se comparar. Ah, não. Você deve morrer? Não! O que é que você faz aqui? Sssh, eu tenho que encontrar a mamãe. O alquimista? Oh, você deve... Caramba! Ergo! O que você está falando? O que você está falando? Por último... Você responde às minhas perguntas? Ou talvez... Você ainda não vai ficar preocupado pelo que aconteceu... A seu marido? Ok. A tortura vai cuidar de você. Você vai pronto ter sua voz de volta. Marque minhas palavras. Ele está voltando. Isso, vai embora, Chonzo. Mamãe? Mamãe? Hugo? Mas... mas... então eles... Amicia disse que você está morta, mas você não. Amicia... Minha querida... Você deve ir, se eles encontram você aqui. Não, eu estou com você. Oh, Hugo... Eles tomaram seu sangue? Oh meu Deus... Não, eu estou com você. 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 Tudo bem, Hugo. Mas você tem que encontrar as chave. E aí... Que acertada, velho. Eu estou com você. Be bem cuidadoso. Vá, como você tem as chaves. Quando eu retiro, eu quero tudo preparado e pronto para começar. Você entende? Sim, Lord Nicholas. Ok. Você ouviu ele. Tudo vai estar pronto. A gente vai falar. Eu vou aproveitar. Só faça o seu trabalho. O capitão do guarda não aprecia a improvisação e nem eu. Sim, claro. Deixe-me saber quando você é... O que? Eu não sei o que é. O que foi isso? É estranho. Não é nada, cara. Vai embora. Cara, olha essas pessoas pela metade. Ah, nada. Nada aqui. Bem, então. Doutorun, a mulher que tem a pele de verdade. É tão linda. De qualquer forma. O que... O que eu esqueço? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Eu acho que isso aqui não é para eu usar agora, não. Eu não preciso ela. Oh, os rãs. Eles estão todos medo de rãs. Se eu puder só libertá-los. Oh, isso é para os rãs. Opa! 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 Eles não gostam dos rãs! Opa! 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 Tá, e aí? Onde que eles colocaram essa chave? Tá, vamos lá A chave tá ali, eu acho Putz, como é que eu vou pegar aquilo? Caraca Ixi, cara, eu não vou Ah, tem um lá do outro lado, meu Tá, eu acho Que eu entendi Põe esse assim E aí eu vou lá do outro lado e faço o mesmo Com o outro, tá, eu acho que é isso Eu acho que saquei, né? Daqui a pouco eu caí no meio do rato Cara, mas... Já falei pra vocês que eu odeio o puzzle Aí, cara, o bagulho tá aqui do outro lado Eu não tenho como pegar nada Um candelabro, sei lá Um candelabro Tipo, não dá pra pegar nada, cara Nada, nada, nada Cara, ferrou Sai, rataiada Nossa, eu vou ter que ir correndo Peraí É, eu acho que é isso Aí É isso Boa, Hugo, boa Boa Ai Para com isso, jogo Tá E como eu volto? Ah Boa Boa Quase Quase Ela fala com mim Todo o tempo E o que diz Ela diz Ela diz Ela diz Ela quer me juntar A primeira Treshola Tomi Eu estou com medo Nós nunca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tem uma escolha Se eu estiver com você A voz Você está pronta Para responder Hugo, você pode ouvir eles? Sim. Eles têm... a mesma voz? A voz que... que a minha cabeça sozinha? Não tentem ignorá-lo. Descubra-lo completamente. Não se preocupe. Sim. Nossa, velho! Olha aí! Agora a gente pode controlar os ratos. Cara, olha isso! Tudo está tudo bem. Agora, você vai dizer que eles vão mudar para que possamos sair. Vamos lá. Bem feito. Você vê? Minha cabeça! Não! Acho que não deu muito certo. Ai, caramba! Que da hora, velho! Que da hora. Vamos lá. Tudo bem. Agora, você vai dizerem. Bem feito. Você vê? Minha cabeça se abriu. Foi a mácula, mas você respondeu. É, eles não podem ir ali. Mas eu posso. Cara, que demais, velho. Nós vamos fazer-lhe acreditar. Usar os ratos. Ratos? Não, não! Um novo, grande covarde. Você está com medo, não é? Hugo, isso não é um jogo. Esse poder é perigoso. Você tem que controlar você. Sim, mãe. Que demais. Você não está morto, Hugo. É um dono. Eu explico depois. Um dono. Nossa, cara, que da hora, que da hora, velho. Caraca, moleque. É muito da hora. Ah, você encontrou ela. Talvez eu estou indo. Não tem atenção para mim. Isso é muito legal. Olha isso, cara. Meu Deus. Que da hora. O moleque é um Jedi, cara. Um Jedi, mano. Tá aí, ó. O primeiro Jedi nasceu na... Na peste negra, tá ligado? Oh, essas ruas estão em um estado terrível. Como nós vamos levar isso? O que nós precisamos agora é perder um desses caixas. Beleza. Oh, isso é muito legal. Estes ratos? O que eles fizeram para eles? Eles fazem eles comer o sangue de pessoas. Sério? Sim, é estranho. Eu posso sentir os ratos negros, mas não estes. Eu entendo. Nós precisamos encontrar um jeito para sair daqui. Meu, o jogo cada hora tem uma surpresa, velho. Uma mais legal que a outra. Olha essa galera! O que eles vão fazer com esses rins? Você ainda está bem, Hugo? É um pouco engraçado. Isso vai te fazer cansado. Isso é normal. Diz-me se você se sente mal. Sim. Impressionante. Vocês esperavam isso, galera? Eu não esperava isso de jeito nenhum. Mãe, por que eu sei como fazer isso? É... É o sangue que decide. É complicado para explicar. Mas o Messias não sabe. Não. Eu vou explicar depois. Nós tivemos um argumento, mamãe. Está tudo bem, minha querida. Vamos sair daqui, hein? Vai dar ruim. Sempre dá ruim. Ah lá! Agora faz sentido, cara. É por isso que o velho quer o sangue do moleque. Então, Beatriz, você está reunindo com seu filho, seu filho. Eu sei o que você fez com ele. Você levou o que você quer, agora deixe ele ir. Ah, você me insulte, madame de Rune. O seu filho é o carregador natural da macula. A voz desse maluco. Você se sentiu como eu faço. Não, garoto? Nós estamos no sangue do sangue, agora. O que você acha, Hugo? A sua família cresce mais grande, hein? Eu te pedi. Eu prometi para te ajudar, mas deixo meu filho para sair. O seu destino não é estar em Rune. O seu destino é estar aqui, no meu lado. Você é um monstro. Um monstro? Madame, você ainda tem que ver apenas como. Não. Não. O rei, os raros, você está me preparando? Não se perca! Não se perca! Pegue ele, chão! Oh, não! Eu estou desculpando! Ataca! O que eu faço? Eu tenho a honra de matar a mãe carregada! É apenas um filho! Oh, oh, oh! Não, não, não! Eu quero ir mais! Você não tem um homem! Você é o nosso! Deus! Você é o começo da Conjuração! O futuro depende de você! Boa! Ixi! Nossa, eles estão forçando o moleque a ficar mais poderoso! Eu preciso saber! É muito tarde! Vamos lá! A criança está fechando! Ele é! Ele é! Ele é! Ele é! Ele é! Ele é! Não se perca! Não se perca! Venha para mim! Meu filho não se perca! Não se perca! Caramba! É suficiente! É suficiente! Dê algo! Hugo! Você pode ouvir? Não! Ele é poderoso. Mas ele não está chegando ao threshold como esperamos Você sabe por quê? Amicia É Amicia O que é tiresome Mas ele está perto agora E nós temos outros pawns que podemos jogar Take ela Leave ele alone O que mais queres? A lothoso So much more And you will stay here with me To make sure we get it Do not worry Hugo I have complete faith in you We shall succeed Caramba meus amigos Que que foi isso velho? Que capítulo foi esse? Meu Deus Meu Deus Eu tenho certeza que nenhum de vocês esperava isso que aconteceu Eu tampouco Né? E velho Oh Estou arrepiado Que jogo incrível Que desfecho Que caminho O roteiro está chegando E eu gostei Gostei demais Espero que vocês também Não se esqueçam Não se esqueçam de deixar No comentário O que vocês realmente Acharam E vamos conversar Cara Vamos conversar Porque caramba Esse jogo está muito louco Bicho Está muito louco Vou continuar editando aqui Para vocês Para vocês depois Verem o restante Durante a semana Beleza galera? Não se esqueçam de deixar Aquele like Que ajuda bastante Compartilhem com os amigos Esse vídeo Beleza? Chama a galera Para vir conhecer E se ainda não segue O Lil lá no Twitter A oportunidade é agora Vai lá Que é o lugar Onde eu sou mais ativo E sempre coloco as novidades Em primeiro lugar Nessa rede social Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Agora você pode ser membro do canal Ajudar de perto o avanço dos projetos E contribuir para que consigamos Sempre trazer um conteúdo robusto De qualidade Do jeitinho que vocês merecem Lá na página do canal Você consegue encontrar um novo botão Seja membro Nos vídeos ele também vai estar lá E você clicando Basta repetir o clique No botão de mesmo nome Com apenas uma contribuição pequena por mês Você vai ajudar o canal na linha de frente Terá acesso antecipado ao conteúdo Que postamos aqui Destaque e selos exclusivos Durante as transmissões das lives E sem contar Os diversos brindes e sorteios Separados apenas Para os membros ativos no canal Vamos lá Seja membro você também Destaque e se inscreve no canal No botão de apenas